Vamos pintar com essa aqui. A paz de Deus aí a todos. Gente, vamos aqui. Tô separando aqui. A primeira coisa é separar as tintas, tá? É a primeira fase. E eu vou explicar o porquê, tá, gente? Ó, separei aqui a minha paleta de cor que eu vou usar e eu vou explicar também essa questão para vocês, tá bom? Hoje a gente vai pintar essa belezura aqui. Já vão compartilhando, ó, eu risquei aqui. Tá, eu risco olhando, por isso que fica um pouquinho, às vezes, maior ou diferente. Gente, como vocês podem ver, gente, eu uso tamanho A4. Isso aqui é uma folha A4. Eu acho que se você passar desse tamanho, fica desproporcional para guardanapo. Esse aqui é o tamanho de um guardanapo, ó. Tá vendo o palmo? Dá o que? Deixa eu medir aqui. Isso é tudo isso, gente, é muito importante. Para você não fazer algo exagerado, algo, né, que fica, acaba ficando feio. Olha lá, ó. Tá vendo? Ela tem 22 centímetros. 22 centímetros até aqui a ponta da folha. Então, é um tamanho ideal, 20 centímetros, 22, né, para guardanapo, que é o pano de prato, né? Dá para tudo. Para o caminho de mesa também tá ótimo. Gente, e outra coisa. Se você vai pintar, por exemplo, um forro de cama... Ah, professor, eu queria pintar um forro de cama, mas eu não tenho risco grande. E agora, o que é que eu faço? Gente, vocês aí riscam com o carbono, tá? Preste atenção. Vocês riscam com o carbono. Se eu quero fazer outra flor dessa, se eu quero fazer um cacho, o que é que eu posso fazer, gente? E montando, ó, boto o meu carbono aqui, né, o papel carbono. E aqui eu vou, ó, pego aqui e risco só a parte que me interessa, ó. Posso riscar só a outra flor, posso repetir o risco, entendeu? E aí você vai ficar com o risco grande, ó. Eu quero fazer dois. Ó, emendar aqui os dois. Então, eu pego aqui e risco aqui. Ficou um, dois. Entenderam? Você pode virar ele e riscar do outro lado, ó. Eu quero riscar do outro lado. Pega aqui, gente, ó. Coloca assim. Não é obrigado você desenhar todo o desenho. Faz montagem, tá? É muito importante essas montagens pra o pessoal aí que trabalha, que não sabe desenhar. Ó, por exemplo. Já tem aqui essa flor. Né, já tem essa flor. Se eu quero botar outra flor aqui, ó. Eu já tenho aqui a minha folha dessa aqui. Eu venho aqui, ó. Olho direitinho. E eu riscaria aqui só a flor. Poderia riscar também só uma folha. Ó. Olho aqui direitinho. Boto aqui uma folha. E risco só uma folha. Tá certo? Aprendam a fazer essas montagens. Na aula de ontem, ontem foi sexta-feira. Olha, a gente pintou, nós pintamos esse aqui. Essa belezura. Quem perdeu, tá lá no meu canal pintando com alegria, né? Que são riscos da minha apostila de iniciante. A apostila é linda, gente. Essa apostila tá uma delícia pra quem tá começando na pintura. Não é propaganda, não. Quem comprou sabe que ela vem com guia de cores. Ela custa apenas 10 reais. Vem com o gráfico marcado sombra. Vem com... Indicando a cor para a sombra. Cor para o risco. E vem com os riscos já no tamanho. Nesse tamanho aqui. Tá? Custa só 10 reais. Gente, quem quiser adquirir. Tá bom? É esse número aqui, ó. Vou botar ele aqui perto. Tá? Ó. Chama aqui no zap. E diz, eu quero a apostila nova, né? Que vem com guia de cores. Ó. Ela já vem assim marcadinha. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? Que eu já marquei aqui a sombra dela. Ela vem com guia de cores e com a sombra. E vem flores e fruta. Porque às vezes você não quer uma flor. Né? Às vezes você não quer uma flor. Não quer uma papoula linda dessa. Ó. Não quer rosa. Tá vendo? Ela vem todos esses. Você quer uma uva. Ó. Tem esses. Ela é bem para iniciante mesmo. Tá linda, ó. Vem frutas com flores. E vem com guia de cores. Tá, gente? Ó. Rosas. Caju. Linda. Isso aqui eu vou pintar com vocês. Amanhã. Amanhã é domingo. Vou fazer essa aula com vocês. Mas agora vamos para a nossa aulinha. Tá bom? Boa noite. Vamos lá, gente. Boa noite a todos. Ó. Primeira coisa. Pituar na mão. Vamos pegar o pituar. Ó. Limpar bem ele. Sim, gente. Outra. É dez reais. Tá, gente? A postila completa. Chama no zap. Ó. Outra coisa. Tá certo? Que eu vou dizer aqui para vocês. Quando você vai começar a pintar, separa as cores. Por exemplo, eu vou pintar ela de amora. Vou pintar ela de amora. Então, o que é que eu preciso? Olho para a minha cor. Amora. Eu preciso de três tintas. Para quem está iniciando, são três tintas o degradê. Tá bom? Então, eu preciso de uma cor mais forte e eu preciso de uma cor mais fraca. Porque essa cor aqui, eu vou preencher a pintura. Então, eu preciso de uma sombra e de uma luz. Tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou olhando as minhas tintas. Parece com ela? Parece, né? Uva. Não é quase igual, ó? Deixa eu mostrar bem aqui, ó. Deixa eu abrir elas para vocês entenderem isso, tá, gente? Não é... Às vezes, o pessoal acha, ah, o professor conversa muito. Mas é porque tem que explicar isso para quem está iniciando. Ó. Vamos lá. Tá vendo, gente? Como são parecidas. É como se essa aqui fosse essa tinta com um pouquinho de branco. Entenderam? Como faz essas combinações de cores. Ó. Então, aqui, eu peguei essa para o meio. Essa para a base. E lembra que a gente está na fase de não usar branco. Eu disse a vocês que a gente vai estar pintando esses dias sem estar recorrendo ao nosso branco, né? Então, eu preciso de uma cor mais clarinha. Olha que cor eu achei aqui. O flor de malva. Peguei o amora, o uva, e eu venho com o flor de malva. Olha lá, gente. Se não ficou uma escalinha, né? De baixo para cima. Entenderam? A mesma coisa, se eu for pintar vermelho, ó. Eu posso pegar aqui o vermelho, tomate. E qual a sombra do vermelho? O vinho. Ó. Você já percebe que ele já escureceu. Porque a sombra é a tinta escura. A tinta com a sombra, ó. Quando você escurece, por exemplo, aqui, ó. Se eu escurecer o vermelho, ó. Você percebe que lã tá o vinho. Não é verdade? Então, ó. Vermelho, tomate. O vinho. E eu preciso de uma cor mais clarinha. Eu posso usar o vermelho vivo. Ó. Tá vendo que ficou uma escala? Né? Ó. Esse é o vermelho vivo. E esse é o vermelho fluorescente. Então, você percebe que qualquer uma delas aqui, ó. Virou uma escadinha. Ou você pode botar o flamingo. E virar essa escadinha. Tá bom? Vocês entenderam aí? Então, é importante essas explicações. Pra quem tá começando, tudo é escuro, né? Como diz o ditado. Tudo fica escuro. Vamos lá. Primeira coisa. Eu peguei um pito lá. Tá? Eu vou fazer um leve esfumado. Vou pegar aqui uma corzinha. Ó. Um azulzinho mesmo. E vocês vão ver, gente. Como desse aqui, a gente vai mudar. Tá? Fizemos esse vermelho. Vocês acharam lindo. A gente vai mudar. O mesmo risco. Mas a gente vai pintar de outra forma. Então, você vê como a gente pode dar outro significado à pintura. Venho só fazendo um leve esfumado. Um leve esfumado aqui. É um azul bebê. Verde bebê. Ou azul bebê. Tá? Bem levezinho. Só para destacar um pouco. Tá, gente? Venho circulando. Ou você vai jogando. Pode ser jogando para fora. Ou circulando. Eu também não vou usar o branco nessa folha. E vou só trocar o tom. Fazer o mesmo modelo daquela folha. Eu já postei aí a aulinha de outras folhas diferentes. Essa eu vou mudar o tom. Né? Da folha. Eu vou com verde pântano. E não vamos usar branco mais uma vez. Verde pântano. Gente, obrigado a todos que estão compartilhando. Quem está curtindo e comentando. Ó. Linha do meio. Aí eu pego mais uma carga de pincel. Esse tecido é o Oxford. Tá? E eu vou, ó. Jogo até lá. Eu tenho de ter esse controle na minha jogada. Eu venho jogando. O Oxford, ele suga um pouco da tinta. Então, eu venho com mais tinta. Gasta um pouco mais de tinta. Ó. Eu venho jogando. Você percebe que ele fica todo ripadinho. Perceberam? Isso aqui faz toda a diferença. Porque eu vou encaixar outra tinta aqui, voltando. Ó. Vamos lá. Uma noite abençoada aí a todos, tá? Ó. Volto. E vou agora jogar para baixo. Pego a vírgula. E eu jogo para baixo. Porque eu também vou encaixar outra tinta aqui. Ó. Para fazer o degradê. Isso que é. Né? A base da pintura. Então, vocês aprendendo isso. Essas combinações. De cores. Você já está meio caminho andado aí na pintura. Olha aí. Olha aí. Tinta. 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 Uma noite abençoada a todos Vamos para essa aulinha Vocês vão amar como a gente vai mudar essa flor Jogo aqui Gente, essas aulas Essa postila é muito boa Para iniciantes Porque vocês me cobram muito o guia de cores E essa já vem com o guia de cores Aproveita Chama aqui no zap E diz eu quero a postila nova Que vem com guia de cores Vocês vão amar Quem está iniciando Vai amar essas pinturinhas Vai aprender muito Olha lá E aí eu já aproveito E vou jogar os arabesco Por que eu digo jogar? Porque eu dou só aquela puxadinha Tinta na ponta Pxel número 12 E eu venho Não quero um arabesco tão estreito Eu venho aqui do pé da folha E você joga Do pézinho aqui Para ficar tudo bem encaixado Venho aqui Olha lá Já deu outro significado Já ficou mais cheio Mais volumoso Gente E agora O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou Pegar o que? Eu não vou usar branco De novo Novamente A gente não vai usar branco Nessa pintura Vamos ver se a gente consegue Eu vou pegar aqui um verde Bem clarinho Que é o verde kiwi Para preencher o resto da folha Que ficou em branco Eu venho aqui Olha que lindo Verdinho mais claro Ele contrapõe Contrasta Com o verde escuro Olha aí Que linda vai ficando Essa combinação De cores E aí gente Vocês estão gostando Dessas aulinhas Para iniciantes? Ou vocês querem A aula mais difícil? Olha Está vendo? Vendo Venho aqui Pego aqui Vou fechar aqui Fecho a folhinha E não usei Branco na folha Pego aqui Até o excesso Do pincel E eu já dou aqui Umas batidinhas Com o próprio verde O excesso Que está aqui No meu pincel O excesso de tinta Eu dou uma batidinha Para dar mais volume Ainda Bem aqui no pezinho Só bater Com o pincel Olha lá Já deu Volume Já está ficando Uma Belezura Né gente? Eu gosto muito Dessas aulinhas Assim Para iniciantes Que vocês aprendem Muita coisa Isso é importante Gente E agora Eu disse a vocês Que eu quero mudar Essa flor Então o que é que a gente Vai fazer? A gente vai fazer Um miolo Diferente Eu vou pegar Uma combinação De amarelo Pego o amarelo O ouro O amarelo O ouro Toda cor Que eu aplicar Vou passar aqui tudo E vou Essumar Por que eu estou Essumando aqui? Porque eu vou Encaixar outra cor Então você finaliza Essumando Se você vai colocar Outra cor aqui dentro Você finaliza Aqui essumando Essumadinho Eu venho aqui Preencho E quando eu me afasto Eu vou chegando Ao final Onde eu vou parar Eu escondo a pincelada Essumando Vou Essumando Tá certo? E já está ficando Outra coisa Pronto Agora Vamos pintar Não Primeiro Lembra que eu disse Toda cor que você For utilizar Né? Você tem que ter Uma sombra Tem que ter uma cor Mais escura Então aqui Só o amarelo Ele não consegue Deixar isso aqui Profundo Então o que é que A gente vai fazer? Vamos pegar a sombra Do amarelo Então eu vou pegar aqui Um tom mais escuro Pra causar Profundidade Peguei aqui O siena natural E eu venho aqui Ó Tá vendo? Venho aqui No amarelo Então você nunca Vai usar Uma única tinta Sempre vai ter De ter aquela tinta E ter de ter um tom Mais escuro Que aquela tinta Tá? Finaliza aqui E eu Assumo também Aqui ó Pra encaixar No amarelo Perceba que agora Deixou fundo Né? Então toda cor Você tem que ter Uma sombra Pra ela Agora vamos Preencher normal Gente Preencher aqui Ó Normal A gente disse Eu disse que ia pintar Que cor? Amora Achei que se eu não ia Pintar de amora Professor Ó Lembra que eu parei Aqui esfumando? Por quê? Porque eu ia Encaixar aqui ó Outra cor Então eu volto Aqui ó E esfumando Fazendo aqui O encaixe Do amarelo Com essa outra cor Estão entendendo Né gente? Se tiver dúvida Pergunta Deixa aí o comentário Assim que eu puder Gente Eu respondo Todos vocês ó Perceba que tá encaixando Mesmo sendo duas cores Totalmente diferente Por como eu esfumei aqui Né? Ela meio que encaixa Aqui ó Com esse tom diferente Então eu venho aqui E vou esfumando aqui ó O amora Encaixando ó Sujando aqui o amarelo Pra que não fique uma cor Separada da outra Né gente? E olha que lindeza Tá ficando É a mágica da pintura Gente É uma delícia Né gente? A gente passa o tempo E eu amo tá aqui Explicando pra vocês Tá? Ó Olha lá E aí? Já tá ficando uma belezura Tá vendo gente? A mesma pintura Dessa aqui A mesma A mesma Porém Com outro significado Né? É só você usar Sua criatividade Pega uma paleta De cores Três cores A gente vai usar aqui Tá? E vamos Dar vida A essa belezura Venho preencher Aqui também Essa cor É o amora E não vamos Usar o branco Estamos com raiva Dele Essa semana Eu não vou Usar branco Aqui com vocês Pra você ver Que pode Pintar sem ele Inclusive Eu tô sem ele O meu secou Gente E aqui tá tão caro Pessoal Tinta Só a misericórdia De Deus Viu? Como é que a gente Vai conseguir Trabalhar assim Não é? Porque aqui tá Quase seis reais Uma tinta Dessa Gente Agora imagina Pra quem faz aula Todo dia Como eu Né gente? Acaba muito rápido Muito rápido Principalmente Nesses oxford Porque oxford Suga muita tinta Ó Preenchi A base Lembra que eu falei A tinta do meio Essa aí é a base É a tinta do meio De preencher Então se você preenche Um elemento Presta atenção Se você preenche Um elemento Com Um tom Você ainda tem De ter mais De duas tintas Né? Eu preenchi Com esse tom Professor Eu ainda tenho De ter duas tintas Meu Jesus E agora? Eu tenho De ter A sombra Vamos usar ela Eu já vou falando E vou usando Ó Uva Vou pegar aqui Uva Para a sombra Eu venho aqui Ó No pé E contorno Você percebe Que elas casam Elas falam Entre si Né? Elas são a mesma cor Só que uma mais escura E uma mais clara Para ficar mais fácil De vocês entenderem Ó Elas conversam Ó Só contornei Limpo meu pincel No pano E eu volto aqui Tirando essa marcação Tirando essa marcação Usando esse excesso Aqui dentro Ó Notaram diferença Entre os tom? Quase não se nota Só escureceu a tinta Entenderam? Obrigado 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 gente Oi Cida Tô na luta Minha filha Ainda Nesse tratamento É bastante demorado Já veio nessa batalha Há dois anos Mas tudo No tempo de Deus Tá? A gente tem que ter Paciência E perseverança Pronto Gente Fiz aí Nessa base Aqui embaixo Da linha Também Eu uso um pouquinho Se você quiser aqui Você pode botar um pouquinho Né? Aqui na boca Nessa parte aqui da boca Pra dar uma profundidade Pronto E agora Guardei a sombra Eu preciso de que gente? Preciso da cor agora Mais clara Né? Preciso da cor Pra iluminar esse trabalho Pra ele não ficar assim Apagadinho Então eu preciso de uma cor Mais clara Que é essa amora Ó Professor E se eu não tiver Essa cor Presta atenção Tá gente? Se eu não tiver Essa cor mais clara Qual o jeito De eu clarear Essa tinta? Imagina aí vocês Você vai pegar Uma dose dela O que é uma dose? Né? Vai pegar aqui Uma pincelada dela Uma quantidade E duas Quantidade de branco Ou uma de branco Generosa Né? Você vai testando aí Ó Pego ela Boto num pratinho Numa coisazinho E coloco um pouquinho De branco E aí eu misturo Quando eu misturar Ela vai ficar Mais clara Então assim você pode também Encontrar o branco Pra quem tá Com pouca tinta também Ó Peguei aqui E eu venho Clareando Contornando E jogando Para dentro Essa cor aqui É o Lavanda Ou flor de malva Flor de malva Tá bom? Amo pintura Eu vou comprar Essa apostila Que benção Vai me ajudar Muito gente Tá? Essas apostilas Ajudam muito Né? Porque vocês sabem Que as redes sociais Só dá dinheiro Pra quem vende Aqueles jogos Aquelas coisas Né? Mas pra quem Trabalha honestamente É difícil Então lá Eu vendo as minhas apostilas E Deus tá sempre Me abençoando Ó Tá aqui tá gente O zap Pra quem quiser Essa apostila completa Com guia de cores E tudo Custa só 10 reais É um valor bem Simbólico Porque eu tô sempre lançando E vocês estão sempre Aí comprando Né? Então eu tenho de ver O lado de vocês também Olha lá Contornei Gente E olha que lindo Vai ficando Ó Vou contornando Puxando para dentro Tinta na ponta Do meu pincel Ó Na ponta Do pincel Venham aqui Tinta na ponta Eu vou seguir O desenho Ó Jogo aqui O excesso Para dentro Pego aqui Vou pegar aqui Uma esquinha dela Já que eu Com o pincel Até meio sujo E dou também Aqui ó Ó O charmezinho Olha que enfeite Que lindo Gente Só com essas Batidinhas Ó Olha lá Olha pra isso Aqui gente Tá vendo? Só Tocando O pincel Olha como ficou lindo Esses arabescos Amém Meus irmãos E vamos sinalizar Nossa Belezura Mais uma aula Intrigados Do branco Sem A gente Usar branco Pego aqui O sépia E venho Desse lado Só tocando Gente Pra ficar Aqueles carocinhos Só tocando Aqui Ó Pego uma cor Mais clara Que é esse Amarelo Que é o Amarelo Canário Tá bom Eleni Obrigado Minha filha Deus te abençoe Você e sua família Todos que estão Me acompanhando Não esqueçam De orar Deus por mim Pela minha família Também Pelo meu trabalho Pelas aulinhas Aqui Tá Ó Olha aí Gente Amarelo Canário Tá Eu coloquei Além Se você quiser Aqui ó Dar mais uma Clareada Nesse amarelo Se você achou Ele escuro Você só pega Aqui ó O pincel Uma isquinha Do amarelo Mais claro Que é o canário Deixa eu limpar Aqui o meu pincel Só um minuto Tá gente Simples né Gente Umas aulinhas Simples Gostosa De aprender Pra quem tá aí Começando E até pra quem já pinta Né Que a gente sempre aprende Um com o outro Eu aprendo todo dia Ó Um pouquinho do amarelo Mais clarinho Tá vendo que ele é mais claro E você vem aqui ó Você pode aqui Nessa parte de cima Dá aqui ó Uma leve Essumadinha Só pra clarear Um pouco Aí Olha lá gente E aí a gente Terminou Mais uma aulinha Gostaram? Precisou do branco? Não precisou Amém meus irmãos Gente Não esquece de orar A Deus por mim Tá Me entregar Nas mãos de Deus Espero que vocês tenham Gostado dessa aula Que tenha sido produtiva Deus abençoe a todos Tá Um final de semana Abençoado Tenho sim Tá Marlene Chama no zap Eu tenho conta caixa